Testando, som, som, testando, tá funcionando? Certinho? Hey folks, se você é daqueles que acha que som, dentro de um vídeo, áudio, dentro de um vídeo, só é importante quando ele tá muito ruim ou quando ele não está lá, talvez esse vídeo mude a maneira como você vai ver as coisas, ou melhor, vai ouvir as coisas. E se você acha que o áudio é a parte menos importante do vídeo, que o mais importante mesmo são as imagens, que é o que você tá vendo, certamente esse vídeo vai explodir a sua cabeça. Vai fazer você mudar completamente a sua visão, aliás, a sua audição do áudio dentro de um vídeo. E por tudo isso, o tema do vídeo de hoje é a importância do áudio na hora de contar a sua história. a sua história em vídeo. Pronto! Só aí esse vídeo aqui já teria sido eliminado. Sem som, sem áudio, um vídeo certamente estará morto. A não ser que a proposta do vídeo seja alguma coisa como o cinema mudo. Mas é uma coisa muito específica. Por isso que eu acredito muito, que qualquer vídeo ou qualquer filme, 50% dele é composto pelo áudio. Daí a importância de um áudio bem feito e principalmente de áudio pra contar a história de um filme ou de um vídeo. Você que tá me assistindo certamente tá entendendo tudo que eu tô falando. Mas se simplesmente eu tirasse o áudio desse vídeo... E olha que eu tô falando de captação de áudio direta. Simples e direta. Eu aqui, a câmera e o microfone. Imagine outras situações muito mais complexas, com muito mais efeitos sonoros, trilhas sonoras e todo o universo que o áudio abraça dentro da produção audiovisual. Mas pra dar um exemplo de tudo isso que eu tô falando aqui sobre captação, eu vou lembrar uma coisa que eu coloquei no primeiro vídeo. Se você viu esse vídeo, provavelmente vai se lembrar disso. Foi meio que uma promessa que eu fiz lá no primeiro vídeo do canal. Mas se você não viu, vou deixar o vídeo aí no card pra que você possa se inteirar mais do que eu estou falando. Caraca, maluco, será que eu vou fazer isso mesmo? Puts, isso não vai ser fácil, velho. Não vai ser fácil. Eu não vou me aprofundar na qualidade dos áudios. O porquê de uma qualidade boa e uma qualidade ruim. Mas compara, ouve com calma o áudio do primeiro vídeo desse canal e ouve o áudio do oitavo vídeo do canal. Vê a diferença. Hey folks, aqui é o Lucas. Vim falar sobre produção de vídeo, vim falar sobre fotografia, um pouco de estilo de vida e um pouco sobre viagens também. Hey folks, hoje eu vou falar sobre como ter um roteiro muito legal pra você fazer os seus vídeos no YouTube. Acho que deu pra perceber nitidamente a diferença de um áudio pro outro, não é verdade? No primeiro vídeo eu gravei propositalmente com o áudio direto da câmera. E no oitavo vídeo eu gravei, como todos os outros vídeos, captando através do microfone, passando para o gravador e se encano aqui na edição. Aliás, lá na edição. Então a diferença é basicamente essa, mas eu acho que deu pra ver nitidamente a diferença de um áudio pro outro. E um outro tema que eu preciso abordar é a captação de áudio em ambientes externos. Os maiores vilões. O ruído externo, aquele que você não pode controlar, carros, animais, tudo mais. E talvez o que mais me tira o sono, a captação de áudio quando está ventando. E aí você tem a capacidade do microfone de isolar esse áudio e os acessórios que você pode colocar no seu microfone, como o Dead Cat, por exemplo. Vou fazer um teste porque eu desenvolvi uma técnica. Como eu estou em um ambiente interno e não tenho como mostrar na prática, eu desenvolvi uma técnica muito apurada que talvez brevemente os cientistas estarão utilizando. Que é a técnica do ventilador doméstico. Vocês vão ver a diferença desse áudio normal que eu estou falando com o ventilador ligado, direcionado para o microfone. Você ouve a influência. Além do áudio do ventilador, você está ouvindo o áudio do vento no microfone. Mas ele está com o protetor. Então, tirou isso aqui, certamente o áudio está muito pior. Eu não vou deixar esse áudio aí, até porque eu quero que você fique até o final desse vídeo. Mas eu acho que deu para ter uma ideia da diferença entre um microfone no vento com e um microfone no vento sem. Finalizado esse assunto, vamos para a próxima etapa. Por que é que o tema desse vídeo é a importância do áudio na hora de contar a sua história? Não a importância do áudio simplesmente no vídeo, mas como ela é importante para contar a história do seu vídeo. Bem, o negócio é o seguinte, eu fiz algumas imagens e pregentei um vídeo de 60 segundos. Nessa captação eu deixei o áudio original e mandei para Daniel Zumba lá em Salvador. Ou seja, esse vídeo agora é oficialmente o segundo collab desse canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Zumba, que de lá de longe, não sei quantos mil quilômetros de distância, participou rapidamente, foi superativo e deu várias ideias pra produzir esse vídeo aqui e também agradecer a todos vocês que tem vindo aqui no canal se inscreveu aí, se você não se inscreveu se inscreva pelo amor de Deus e ative as notificações pra receber todos os meus conteúdos, pra mostrar pro Google que você quer esse tipo de informação no seu YouTube, se você quiser participar mais, converse comigo nos comentários converse com as pessoas nos comentários isso aqui é a nossa comunidade o canal é meu, mas a comunidade é nossa e também estou aberto no Instagram pra sempre aí, tá dialogando, sempre trocando ideias sobre fotos, sobre vídeos e vamos pensar um pouco mais, aliás vamos ouvir o som do áudio a importância do áudio, dos nossos vídeos e sempre aprender mais e melhorar cada vez mais, valeu folks, até a próxima Daniel Leal de Castro formado em comunicação social e publicidade e propaganda pela Uxal em Salvador fez pós-graduação em gestão cultural no Senac SP cursos técnicos de áudio básico pela DB Produções com o Fernando Gudilac e pela Prakatum produção fonográfica e técnico de gravação ao vivo e em estúdio hoje é responsável técnico pelo estúdio da produtora Arroz Ralçá e mantém a empresa de produções e eventos da Zumba onde ganhou o seu nome artístico de DJ Daniel Zumba no colégio era Daniel Durão técnico, produtor, DJ e amigo de Lucas Jasper com esse amigo de Lucas Jasper 50 reais ele come em qualquer fast food do Brasil no mundo no mundo eu não sei mas no Brasil não sei pelo mundo o lancha do Brasil é muito bom no 어머nak não sei